E agora ela prometeu e tá chegando por aqui, é ela, Bianca Lau, bom dia! Tudo bem, Bi? Feliz semana pra você! Amém! Feliz semana pra todos nós! Bom dia, Jéssica, Padre Queimado, Juninho, e é claro, todo mundo que tá aí ligadinho conosco na TV Aparecida, acompanhando o Família dos Devotos. Nós, na semana passada, estamos fazendo um convite, desde a semana passada, né? Fazendo esse convite pra você, pra participar da segunda semana bíblico-mariológica, que começa amanhã e vai até o dia 12 de agosto, com o tema central com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. E pra falar um pouco sobre essa semana, né, essa segunda semana bíblico-mariológica, a gente vai receber aqui o João Gabriel de Macedo, que é auxiliar também do acervo, e tá junto conosco, trabalhando na Academia Marial já há dois anos, né? Dois anos. Bom dia, Bianca, bom dia, vocês estão no estúdio, bom dia, vocês estão em casa. É isso mesmo, amanhã começa a segunda semana bíblico-mariológica, estamos aqui. Vamos falar um pouquinho do tema pra vocês. Então, esse tema é muito interessante, porque o tema central é com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. E vai bem, né, junto também com o que o Papa Francisco tem nos dito a respeito de uma igreja sinodal. Essa é a proposta, né? Exatamente, Bianca. Essa é a proposta, e também a proposta de seguir o tema da novena, de dois mil e vinte e dois. É junto com o Papa, é junto com a nossa igreja, que nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o que é a sinodalidade, o papel de Maria dentro desse movimento, e a gente vai aprender um pouquinho nessa semana sobre tudo isso. É interessante você que está nos acompanhando saber também que este ano, né, a segunda semana bíblico-mariológica vai acontecer de forma virtual e gratuita. Ou seja, você vai poder acompanhar aí da sua casa e cada vez mais ter conhecimento não só sobre a nossa igreja, mas sobre Maria e sobre a Palavra de Deus. Exatamente, Bianca. A Academia Marial, ela traz essa proposta de ser virtual, é gratuita. Você que está em casa, você pode se inscrever e receber um certificado de participação. Esse certificado provando que você esteve junto conosco, que você partilhou suas ideias, estava junto com os nossos professores e aprendeu um pouquinho mais sobre a mãe e a Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando aí, está interessado em participar dessa segunda semana bíblico-mariológica, começa amanhã, já fica esperto aí para se inscrever também. Aliás, as inscrições são feitas no a12.com barra semana mariológica, você pode fazer a sua inscrição lá. E sabemos, inclusive, não é, João, que para poder ter este certificado, é preciso que acompanhe pelo menos aí três palestras, né, juntos, simultâneo ali, no momento em que elas estão acontecendo, né. E este certificado, ele nada mais é do que uma prova, uma corroboração de que você também participou aí desta semana. Porém, as palestras também ficaram dispostas no YouTube para quem quiser acompanhar. Exatamente. Após a finalização do evento, essas palestras estarão disponíveis no YouTube da Academia Marial. É só você acessar lá, YouTube, Academia Marial de Aparecida. Tanto essa edição, quanto as edições anteriores estão disponíveis lá, gratuitas, para você aí de casa assistir. Agora, a gente está falando que começa amanhã, vai até o dia 12, mas qual é a programação? Em que horários, né, terão também as palestras? Como é que vai funcionar essa programação? Certinho. Todos os dias, da terça-feira até sexta, a programação, ela se inicia com a recepção de todos os participantes. Você que está em casa, no YouTube, ou está assistindo pela plataforma da inscrição, certo? Começa às 19h30 e vai até às 9h da noite. A palestra, a recepção, o Momento Cultural Especial, produzido pelo ITESP e diversas paróquias do Brasil, Paraná, Ceará, estarão junto conosco, produzindo momentos culturais. E a gente vai estar refletindo, terça, quarta, quinta e sexta, a partir das 19h30. Então, você que está aí em casa, que trabalha, pode também se organizar para poder acompanhar mais à noite, porque às vezes as pessoas ficam pensando, né, João? Nossa, mas como é que eu vou acompanhar, sendo que eu trabalho o dia inteiro e tudo mais? Dá para a gente se organizar de alguma forma e participar, né? Com certeza. Esse horário é pensado exatamente nisso. Porque você está em casa, você chega, toma o seu banho, toma o seu café e senta ali, acompanha conosco a programação, assiste a palestra, aprende um pouquinho sobre o Maria, aprende um pouquinho sobre essa sinodalidade e o caminho que a Igreja está tomando com o Papa Francisco. E você já está, então, há dois anos aí como colaborador da Academia Marial. Já deve ter escutado muitas histórias, inclusive, de pessoas falando, nossa, como é importante aprender sobre Maria, como é importante aprofundar o nosso conhecimento, não é mesmo? Sim, exatamente. E é muito importante a gente colocar Nossa Senhora nesse trilho equilibrado, onde a gente não endeusa, mas a gente também não tira o papel fundamental de Maria dentro da nossa Igreja. Então, a Academia Marial tem esse papel, com essas formações, com a nossa biblioteca, que o acesso é gratuito aqui no Santuário Nacional. Você vem, aprende um pouquinho mais e vamos juntos. Tá vendo? Aqui o Santuário Nacional, ele pensa em tudo para que você possa não só vir até aqui, a Casa da Mãe Aparecida, rezar, participar das celebrações, mas também aprofundar cada vez mais no seu conhecimento, seja aqui no Santuário ou seja também aí na sua casa. A gente reforça o convite, então, João, de quando a quando, o que vai acontecer, os horários, como é que faz para participar da segunda semana bíblico-mariológica? Maravilha. Se você está em casa, se interessou, quer participar, acesse agora, a 12.com barra Semana Mariológica. Ali você vai encontrar o processo de inscrição, a página, com toda a programação, os temas das palestras, quem serão nossos professores. Você acessando, realizando a inscrição, lembre-se, de terça a sexta, nessa semana, não se esqueça disso, como essa manhã, você vai ter acesso a todo esse material. E quando você vier até aqui ao Santuário Nacional, pode encontrar vocês aonde? Nós, Academia Marial de Aparecida, ficamos no 11º andar daqui da torre, aonde você acessa o museu, você conhece um pouquinho daqui da Casa da Mãe, lá de cima, no 11º andar, o acesso é gratuito, e você conhece a maior biblioteca do Brasil e especializada em mariologia, aqui no Santuário. Olha só, que interessante, que programa mais do que especial para você, quando vier até aqui também, a Casa da Mãe Aparecida, viu? Bom, convite feito, segunda semana bíblico-mariológica, quem é que vai participar aí também, para poder ficar cada vez mais pertinho de Maria e pertinho da nossa igreja. Um abraço para vocês aí no estúdio. Muito obrigada, viu, por trazer essas informações. É isso, o nosso desejo é que você cresça sempre mais com a Palavra de Deus e Nossa Senhora nos conduz, né? Nossa Senhora, a mulher perfeita, assim, que viveu a Palavra de Deus, então ela nos ajuda sempre. Faça a sua inscrição, né, padre? A Academia Marial faz esse trabalho bonito de evangelizar, de ensinar a fé e nós aprendendo sobre a fé, inclusive tem até um programa aqui, não é isso, né? Aprendendo a Fé, como é que é o programa que tem aqui? Bem, então... Escola de Maria. Escola de Maria, nós vamos aprender sobre a nossa fé. E quanto mais nós sabemos, mais nós aprofundamos na nossa caminhada de fé. Então, aqui, se você quiser participar, faça isso, inscreva-se o quanto antes. Não é só para ganhar lá o diploma, mas é para você realmente se aprofundar na sua caminhada de fé. E quanto mais nós são? . Obrigado por assistir.